Alexandre, o STF desenvolveu o Victor, um algoritmo que tem aprendizado de máquinas. Eu queria que você explicasse primeiro se foi um desenvolvimento interno, como que vocês chegaram a esse desenvolvimento, e depois explicasse o que de fato ele faz. O Victor é um algoritmo, como muito bem foi colocado por você, de aprendizagem de máquina, que tem por finalidade analisar os temas de repercussão geral, que são aqueles selecionados pelo Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo possa decidir. Existem temas que o Supremo afirma que não decidirá, mas mesmo a respeito desses temas, ainda se chega ao Supremo Tribunal Federal recursos. Qual é o papel dessa funcionalidade que é o Victor? É permitir que o Supremo Tribunal Federal analise de forma automática se um recurso veicula aquela matéria que o Supremo já disse que não examinará. Então, no passado, existia uma equipe que examinava essas matérias, e hoje em dia, apenas uma equipe faz uma revisão dos temas, diminuindo o tempo do processo e tornando a função revolucional mais adequada no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aqui uma ferramenta que condensou o parque de soluções para essa matéria no Supremo Tribunal Federal. E desde quando que ele existe? E se vocês têm já uma estimativa de número de processos que ele já fez essa análise, ou até do porcentagem de tempo que já diminuiu dos ministros? Veja, o Victor, ele decorre, como ainda há pouco mencionei, de um projeto do Supremo Tribunal Federal, em parceria com a Universidade de Brasília. Então, é uma atividade conjunta institucional do Supremo e dessa instituição localizada no Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal, no exercício da sua atividade através do Victor, tem diminuído em termos de 80% o número de processos sobre essa mesma matéria. Só que ainda temos muito a evoluir. Por quê? Porque o Victor só tem a capacidade, nesse primeiro momento, de examinar 23 temas de um rol de 1.065 temas. Então, mas só que esses 20 temas, 23 temas, são temas que, em regra, chegam ao Supremo Tribunal Federal ainda. Então, na medida em que houver a própria aprendizagem da máquina com esses novos temas, o Victor vai desenvolvendo um processo mais eficiente de decisão por automação. Mas, por enquanto, do rol de 1.065, temos 23 temas. Mas existe algum indicativo de aumentar para esses mais de mil temas? A tendência é, a cada ano, o setor de tecnologia da informação do Supremo vá aprimorando a processa de aprendizagem dessa funcionalidade através da inserção de padrões decisórios sobre aqueles temas que ainda não foram inseridos. Então, é um processo em que os temas são inseridos, são alimentados, o sistema é alimentado com esses temas, mas tem que fazer uma análise de acurácia. Então, em regra, com 85% a 90% de acurácia, você tem ali um padrão decisório. Mas, às vezes, pela própria forma como os temas foram trabalhados, exige-se um tempo maior de aprendizagem para essas máquinas, para que você viste aquilo que se chama de viés decisório. Foi um desenvolvimento interno da equipe de tecnologia do STF e baseado em que? Em qual plataforma? Foi criado do zero? É um projeto de cooperação do Supremo com essa universidade. Universidade Brasília, UNB, Departamento de Direito, Departamento de Ciência da Computação e Departamento de Engenharia de Software. Então, são esses três departamentos, mais o Supremo Tribunal Federal, que conjuntamente tentam apresentar ao Supremo Tribunal Federal uma ferramenta de automação decisória. Mas, assim, é um projeto que tem por finalidade se desenvolver, se aperfeiçoar, mas não é um produto acabado ainda. O senhor falou em viés, em inteligência artificial, o que a gente mais escuta é o sobre viés e como trabalhar para que isso não ocorra ou que isso não prejudique. Qual que tem sido a visão do STF para isso? O tribunal tem trabalhado com os temas, evitando, por exemplo, que a respeito de um determinado tema, em razão dos sujeitos envolvidos, vamos imaginar a União ou o Estado de São Paulo. Haja, então, somente decisões com base em um fundamento que deem, por exemplo, um ganho de causa à União, pelo Fundamento X e pelo Fundamento Y, ou que dê um ganho de causa apenas ao Estado de São Paulo, no Fundamento Y e no Fundamento X. Então, é necessário que se faça um estudo da melhor forma de construção argumentativa para que se evite que a máquina venha a pender apenas para um lado do litígio. Então, mas esse é um processo, como eu lhe falei, lento, gradual, que o tribunal tem ainda desenvolvido, está ainda desenvolvendo as habilidades necessárias para evitar esse tipo de tendência da máquina para alguns tipos de decisões que envolvam determinados sujeitos, que, em regra, ocupam a maior agenda do tribunal. A União, no exemplo que eu lhe dei, Caixa Econômica, INSS. Então, pela repetição, é possível que ocorra um tipo de tendência da máquina para um determinado sujeito que ocupa esse papel no supernatal de um litigante habitual.